Vai ser um pão com um recheio em cima. E eu quero que todos os lados fiquem assim, pretos. E agora chegou o verdadeiro motivo do Natal. E aí gente, tudo certo? Hoje é o terceiro vídeo do nosso especial de Natal. Se você quer aprender a fazer uma entrada, um prato principal bem bacana, bem diferente, clica no card aqui em cima, vai lá conferir os outros vídeos. E hoje então, para finalizar, eu vou mostrar uma sobremesa bem bacana para o Natal. E essa nossa sobremesa vai ser um sanduíche de rabanada. Para começar, eu vou deixar as frutas já cortadas, prontas para a hora de montar. Eu vou começar com os morangos. Vou pegar três morangos. E eu só vou cortar os morangos ao meio, só. Deixar os morangos aqui. E agora, o abacaxi. Tem um pedaço de abacaxi aqui, que eu vou cortar em cupos. Também já vou deixar reservado aqui. Bacana. Próximo passo, eu vou cortar as fatias de pão. Esse aqui é um pão de brioche. Você pode usar qualquer pão. Você pode usar um pão francês, um pão de forma normal, qualquer pão. Pode ser um pão amanhecido, tanto faz. Sendo pão, dá valendo. Vou cortar aqui umas fatias meio que grossas. Um dedo. Quase dois dedos. Agora vamos preparar o ovo, o leite e o açúcar para passar no pão depois que ele fritar. Eu vou pegar aqui uns pratos. Começar com o açúcar. Mais ou menos uma xícara, mas aí depende de quantas rabanadas você for fazer, né? Vou colocar isso aqui para trás. Mais ou menos uma colher de sopa de canela em pó. Uma boa pitada de cravo, cravo da Índia mesmo, em pó. Eu vou ralar aqui por cima também, noz moscada. Beleza. Agora é só misturar tudo. O açúcar já está pronto. Vou deixar aqui. Vou pegar o outro prato e colocar leite. Aí. Dentro desse leite, vou colocar uma colher de sopa de açúcar. E misturar. Deixar o leite aqui. E no outro prato, o ovo. Agora eu vou pegar um garfo que eu não tenho, para misturar. Porém, com o fuê, eu vou bater o ovo. Só falta esquentar o óleo. Aqui nessa panela eu tenho óleo de girassol, mas pode usar qualquer óleo. Você sempre usa para fritar. E vou esquentar. Ele tem que estar bem quente, uns 180 graus. É uma temperatura bem bacana para a gente fazer a nossa rabanada. O meu óleo já aqueceu aqui. Antes de eu fazer os processos para fritar, eu vou deixar esse prato com o papel pronto para a hora de eu tirar o pão. Se você tiver uma grade, é mais interessante, porque a gordura escorre e não é absorvida depois. Eu vou pegar o pão e vou passar rapidamente no leite. É bem rápido. E no ovo. E agora sim, eu vou levar para fritar. Eu coloco a ponta e jogo para longe de mim. Assim, o óleo não vai espirrar em mim quando eu soltar o pão. O pão dourou bem dos dois lados. Agora eu vou tirar e deixar ele escorrendo aqui um pouco. Eu vou fazer o outro também. No leite, bem rápido, em todos os lados. E agora no ovo. Todos os lados. Coloco a ponta e jogo para longe de mim. Logo depois que o pão deu uma leve escorrida, eu já vou passar ele no açúcar com canela antes dele esfriar. Para ele conseguir absorver esse açúcar. Com a rabanada já pronta aqui, eu só vou organizar essa mesa para a gente fazer o chantilly e depois é só montagem do nosso sanduíche. Para o chantilly eu vou usar aproximadamente uma xícara de nata. E duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de extrato de baunilha ou essência de baunilha. Pode ser também. Os três ingredientes, agora é só misturar até chegar no ponto de chantilly. Chegou nesse ponto aqui ó, textura de picos bem firme. Agora eu vou pegar um saco de confeitar. Se você não quiser fazer isso, não tiver, pode ser com a colher mesmo. Fica só mais fácil e um pouco mais bonito na hora de montar o sanduíche. Só colocar aqui dentro. Agora sim, está tudo pronto para a gente montar. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ao meio. Beleza. Agora eu vou vir com o chantilly. Vou colocar ele aqui. Próxima coisa, suspiro. Suspiro é sempre muito bom, né? É um negócio muito leve e muito gostoso. No centro. Agora, os cubos de abacaxi. Entre o suspiro e o chantilly. E os morangos. A mesma coisa. A rabanada está pronta. Eu vou servir agora nesse prato. Precisa a placa. Se pegar. E colocar no prato. E agora sim, está pronta a nossa sobremesa. Com o vídeo de hoje, a gente fecha a entrada, o prato principal e a sobremesa da nossa ceia de Natal. Confira amanhã como tudo ficou enquanto a gente aproveita a nossa ceia. Eu vejo você amanhã. Feliz Natal. Tchau. 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 Tchau.